Salmo número 90 Vitória afetiva e profissional Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, que Deus Pai Todo-Poderoso, e Maria Santíssima, te abençoe agora e para sempre. Amém. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, tornai-vos, filhos dos homens, porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados, diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira, segundo és tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando, aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regojejemos, e nos alegremos todos os nossos dias. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o Pau nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, enao nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco.